De zero a um é o nome do livro que nós vamos conversar de Peter Thiel e Black Masters, tá? Descubra como criar uma startup inovadora e fugir da competição habitual do mercado fazendo algo que nunca foi feito. Hum, coisa boa, hein? Bora lá! O mercado atual é extremamente competitivo. Isso porque é fácil entrar em um mercado que já existe, beleza? Mas já pensou em criar algo novo, totalmente diferente de tudo que já existe? Quando você para assim, você consegue imaginar isso? Utilizar suas ideias inovadoras para investir em um negócio que ninguém mais faz? Se sua resposta for sim, você está no caminho certo. Aqui você irá entender melhor sobre o que leva os autores a acreditar que o progresso vem do monopólio. E aprender sobre os segredos do sucesso de uma startup, prevendo o futuro e tornando-se um sucesso. É com esse livro aqui, De Zero a Um, de Peter Thiel e Black Masters. Vamos falar então sobre essa obra? De Zero a Um, é de 2014 e aborda a construção de empresas que criam algo novo, tá gente? É novo mesmo, não é aquilo que se cria, que se copia, não. Novo, novo, novo. Os autores apresentam como as organizações podem prever melhor o futuro e tomar medidas para garantir que sua startup seja um sucesso. Além disso, o livro traz as próprias experiências pessoais de Peter Thiel para dar embasamento às ideias apresentadas. Se você deseja se inteirar sobre todos os detalhes deste livro, a edição completa está disponível para compra no nosso blog. Está lá assim, de zero a um. É só clicar e adquirir o livro completo, tá? O livro desses dois rapazes, ó. Um deles é cofundador do PayPal, que é o Peter Thiel. É também investidor do Facebook, bem como de diversas startups. É sócio da Founders, uma empresa de capital de risco, que já financiou startups como AirBnB e SpaceX. E fundou a Thiel Fellowship, que é responsável por incentivar e estimular jovens a colocarem em prática suas ideias ao invés de continuarem na faculdade. Olha que interessante a história do Peter. E aí, olha só que legal. O Blake é aluno do Peter. Então, ele é aluno do Peter, foi aluno do Peter em 2012. E aí, ele fez anotações detalhadas de suas aulas que tiveram fortes repercussões na internet. Então, ele fez algo novo e inovador. E, além disso, é cofundador da Judicata, tá, gente? Que é uma startup de tecnologia de busca relacionada à área jurídica. Então, aqui tem o criador e a criatura, né? O professor e o aluno juntos neste livro, que é indicado fortemente aí, ó, para gestores, investidores e fundadores de startup. E, principalmente, para empreendedores ou pessoas interessadas em iniciar sua própria empresa, mas não querem participar da rotina comum do mercado, tá? Não querem ficar naquelas competições acirradas. Querem criar algo novo, único, que não existe. E ele vai fazer você pensar nisso. Se você quer transformar aí o mercado e construir uma empresa a partir de ideias inovadoras, é nesse livro aqui que traz as principais ideias, ó, destaques do livro pra você. O progresso vem do monopólio e não da competição, diz esses dois rapazes. Fazer algo que já sabemos nos leva de 1 a N. Quando criamos algo novo, vamos de 0 a 1. Nós vamos explicar melhor daqui a pouquinho esse conceito, tá? Concorrência significa que não há lucro pra ninguém, segundo eles. Segundo eles, publicidade funciona em todo mundo e se você não reconhecer isso, está enganando a si mesmo. Overview, primeira parte, de 0 a 1. Neste primeiro overview, somos apresentados a este conceito que dá nome ao livro. Aí nós vamos entender o que isso significa, tá, gente? O que que é de 0 a 1? Nos negócios, os momentos são únicos, dizem eles. O próximo, Bill Gates, não irá criar um sistema operacional. Assim como o próximo, né, como o Mark Zuckerberg, não irá fundar uma rede social. Não há dúvidas de que criar algo do 0 é muito mais difícil do que copiar algo que já está pronto. O autor trata o progresso de duas formas diferentes, tá? Primeira, o progresso horizontal ou extensivo, que consiste em criar algo já pronto, vai de 1 a N. A outra forma, que é o progresso vertical, intensivo, que é o que ele aposta, que dá nome ao livro, significa fazer coisas novas, tá? Que ele fala de ir de 0 a 1, não ter nada e criar alguma coisa, que é o nome do livro. O autor ensina alguns princípios importantes pra ir do 0 a 1. Melhor arriscar com ousadia do que com trivialidade. Um plano ruim é melhor que nenhum plano. Mercados competitivos destroem os lucros. As vendas importam tanto quanto o produto em si. Esses são os conceitos que ele traz pra você analisar. Claro que ele vai bem mais a fundo no livro completo, mas aqui eu quero dar um despertar pra você. E um despertar que é muito interessante, interessante que eu gosto, que é um plano ruim é melhor que nenhum. Ou seja, vamos começar a planejar, gente, sem medo de errar. A segunda parte, né, segundo overview, é a importância do monopólio. Olha o que ele fala sobre isso. Talvez você possa achar controverso, mas a partir da visão deles, da experiência deles, vem comigo. Ele fala o seguinte, sobre os diferenciais das empresas que produzem monopólio em relação às demais. Exemplo, o Google gera tanto fluxo de dinheiro que hoje vale mais do que as três maiores companhias aéreas dos Estados Unidos juntas. Segundo eles, o porquê é o seguinte, e bem simples, a Google possui monopólio do mercado de buscadores. Quando se há concorrência, as empresas não possuem poder sobre o mercado. Por isso, elas precisam vender seus produtos pelo preço regulado pelo mercado ou serão massacradas pela concorrência. Já quando se detém um monopólio, quem é que vai ditar a regra? É você mesmo. Você que é o dono da parada, dono do Paranáuí, igual o Google, né? Outra vantagem é que as monopolistas podem inovar, porque os altos lucros permitem que elas façam planos a longo prazo e financiem projetos novos, novos projetos de pesquisas. Isso é tudo meu. Então, eu posso pegar isso aqui e falar, ó, vai lá, cria uma coisa nova. E aí, eles vêm na terceira parte, no terceiro overview, falando das características do monopólio. Ó, tecnologia proprietária, tá? São aqueles produtos difíceis ou impossíveis de serem replicados. Ele tá ensinando você a gerar monopólio aí, tá? Presta atenção. A regra é que a tecnologia proprietária seja pelo menos 10 vezes melhor que seu substituto mais próximo. É o caso da Google. Efeito de rede. Quanto mais as pessoas utilizam aquele produto, mais útil ele se torna. Um exemplo disso, quem consegue me dizer um? Eu digo, Facebook. Se todos os seus amigos estão usando, não faz sentido, né? Você usar alguma, né? Uma outra rede social diferente do Facebook. Todo mundo tá usando, vou usar mesmo. É o que ele chama de efeito de rede. Economia de escala. Ser escalável é possuir a capacidade de aumentar seu futuramento, seu faturamento, sua grana, sem precisar elevar proporcionalmente as despesas. Veja, o negócio escalável, segundo eles, possui alto potencial de crescimento. Por exemplo, Twitter. Olha o que eles falam. Porque o Twitter não precisa acrescentar muito recursos pra continuar crescendo. Entendeu? O Twitter vai lá, coloca o negocinho, ele é o único, ele coloca tal, o preço aumenta e ele continua ali escalando o seu projeto pra crescer. Construindo uma marca forte, tá? Por exemplo, a percepção de que a Apple oferece produtos de alta qualidade tornou seus produtos únicos. Ela criou uma marca forte, tá? Lembre-se que o sucesso não é definido pelo acaso ou pela sorte, segundo eles. Você que domina sua vida e seu futuro. Então é você que corre atrás. Overview, quarta parte. Fundações. Aqui eles vão falar com a gente sobre as dificuldades de se fundar uma startup. Muita gente tem dificuldade de começar e de seguir adiante, né? Começamos e ali nos primeiros meses as coisas caem. Então, a lei de tio é o seguinte, né? Ele fala assim, um startup com problemas na sua fundação não consegue ser consertada. Então aí que está o problema de quem começa e para. Não começa de forma correta. Para começar, precisamos começar com planejamento. É tranquilo, é fácil. Uma das maiores dificuldades é escolher o seu sócio. É uma decisão, gente, tão importante como se casar, tá? Você vai casar com essas pessoas. Elas podem te levar ao céu e também podem te levar ao inferno de uma maneira muito rápida e destrutiva, tá? As principais fontes de desavenças aí, ó, ele está dizendo com relação aos sócios é o seguinte, olha, e aí eu quero que você anote isso aí, se você está pensando em ter um sócio, seja para startup ou não, para você fazer e responder as perguntas e colocar isso no contrato. Ó, propriedade, quem possui legalmente as ações da empresa? Posse, quem exatamente faz a gestão da empresa no dia a dia? Controle, quem governa formalmente a empresa? Deixe isso bem detalhado, deixe essa divisão bem definida, que aí você começa a minimizar, segundo eles, os problemas que você pode ter com esse casamento, com essa sociedade. Overview, quinta parte, a importância do marketing, tem gente que quando tem problema, a primeira coisa que faz é cortar na comunicação e na publicidade. Bom, vamos explicar que não devemos subestimar o poder da publicidade e do marketing, muitas pessoas são céticas em relação a isso, eu sei muito bem, mas ignorá-la pode ser muito mais prejudicial o seu negócio, tá meu amigo? Fato, gente, é que a publicidade de fato funciona, se a sua não está funcionando é porque você não está fazendo de forma correta, mas ela funciona e resistir as campanhas de venda óbvias é muito fácil, mas a questão é que a publicidade implanta mensagens sutis que ficam no seu subconsciente e te leva a comprar mais tarde. Então, você que é imediatista, fiz aí umas campanhas não deram certo, quanto tempo? 30 dias, meu amigo. Bora pensar em algo para médio e longo prazo, as empresas devem se concentrar em campanhas de marketing que irão elevar exponencialmente seu potencial de crescimento, ou seja, que vão gradativamente te fazer crescer e te dar resultado a médio, longo prazo ou então vitalício. Paradoxo do fundador é o perfil incomum da maioria dos fundadores de startups, tá? A maioria deles possuem características extremas, alguns são carismáticos e mal-humorados ao mesmo tempo. Além disso, possuem traços fortes de personalidade. A lição de se tirar disso é que precisamos dos dois fundadores, seja para amá-los, seja para odiá-los. Beleza, tranquilo, falamos e falamos, demos dicas interessantes, mas o que que eu faço pra colocar isso na minha vida, Lili? Bom, com base nessa análise crítica deste livro, nós aprendemos que é o seguinte, deve-se questionar ideias já conhecidas, então temos que buscar o nosso pensamento crítico e criativo, para se fundar uma startup de sucesso, você precisa começar um negócio novo, sem copiar algo que já existe, que seja sólido, não se deve negligenciar o marketing da sua empresa e ao fundar essa empresa, escolha bem o seu sócio, que pode ser um casamento muito promissor, mas também pode ser aquele casamento que vai te dar uma dor de cabeça danada. O que você achou? Você gostou? Está gostando do jeito que a gente está fazendo? Quer mandar uma sugestão pra gente de um livro bacana aí? Quer que eu leia esse livro aqui pra você? Que eu comente com você aqui? Que a gente faça um resumo? Manda essa sugestão pra gente. Está gostando também? Ah, dá um like, compartilha aí pra gente, mande uma informação, mande pra mais pessoas essas informações, tá? Ah, se você quer comprar o livro, é só entrar no nosso blog. Lá vai ter um linkzinho que você clica e você já pode comprar o livro e ter esse livro aí com você completo e todas essas informações. Certinho? Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto